Olá, o vídeo de hoje vai ser sobre um problema que me apareceu aqui nas oliveiras. Tenho algumas oliveiras que à partida têm alguma doença, algum vírus, algum bicho e que estão a provocar danos no tronco da oliveira. O que está a acontecer é que aparecem uns rasgos na pele da oliveira e ela está-se a separar do tronco. Para tentar minimizar a situação, vou utilizar aqui uma pasta à base de cal viva e cobre. Vai servir para desinfetar e tentar minimizar o problema. Não encontrei nenhuma solução para este problema, mas para as várias doenças que podem aparecer nas oliveiras deste tipo, infecções ou algo do género, o que se pode utilizar é a calda bordalesa, cal viva e cobre. É isso que eu vou fazer para tentar minimizar o problema. Fiz uma massa mais pastosa Se souberem qual é a doença, pela informação que partilhei, coloquem aí nos comentários e se souberem qual é a cura, ainda melhor. Obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.